Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Pessoal, estou aqui diante dos meus aquapises porque hoje eu vou fazer a separação aqui de um trio pessoal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu já limpei aqui, retirei toda a água porque tinha alguns peixes aqui até levinos. Então eu dei uma boa, passei uma água, chacoalhei bem esses aguapés, as raízes dele para não ficar nenhum peixinho. Troquei toda a água, passei ela na peneirinha, retirei todos os peixes e coloquei água nova aqui nesse aquapiso. Pode ver que está bem transparente, água nova. Nova sim, nada da água que estava aí, mas é uma água que já está aqui, dentro da caixa aqui já com minerais, já está preparada já há alguns dias. Então não saiu direto da torneira não, tá? Fiz isso, preparei esse aquapiso aqui para colocar um trio aqui de grupo pessoal. Eu já falei nos vídeos anteriores aí que a minha intenção agora não é reprodução, eu só estou guardando as matrizes, né? Para quando a estufa estiver pronta eu quero separar elas aí para o aquário, vai ficar linda. Mas o que acontece aqui? Tem um peixe lá que eu estou guardando faz tempo, um macho, grande, bonito, colorido. Não é perfeito, mas pelo tamanho colorido dele e por saber que ele já tem um tempo, uma certa idade já, eu não quero esperar mais, eu vou separar duas fêmeas para ele aqui, colocar nesse aquapiso aqui e vou mostrar que peixes são esses, tá? Agora, antes de pegar o macho, mostrar o macho para vocês, eu quero mostrar para vocês quais as fêmeas, que eu vou retirar duas. São fêmeas lindas aí que eu já estou falando em alguns vídeos para vocês, que elas são até mais bonitas do que o macho que produz os irmãos delas. E ela está aqui nesse aquapiso, aí eu vou mostrar quais são essas fêmeas. Por que que eu resolvi pegar daqui essas fêmeas? Pelo tamanho e pela beleza, né? E vocês vão entender o porquê. E eu vou estar explicando também. Então deixa eu pegar a rede aqui para a gente capturar aqui duas, para a gente fazer um trio com ele. Olha esses aquapés pessoal, como que estão lindos. Já tem um pouco aqui de água reservada aqui no tapoé. Já uma peneirinha para a gente pegar ela. As duas, né? Então, agora vamos passar a peneira aqui. Olha aí, cada fêmea linda. E eu vou retirar elas aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo tirar sem filmando para vocês. Vou tirar a sujeira mais grossa que está aqui em cima. Vou pegar a peneirinha aqui. Ver se eu consigo filmar tudo para vocês aqui. Tirar a sujeira por enquanto, tá? Isso aqui é só sujeira. Para ficar mais fácil da gente visualizar elas aí. Tem alguns alevinos aqui, a gente tem que tomar cuidado. Não é para não sair junto. Olha aqui. Eu vou pegar uma aqui que eu já estou vendo que ela é imensa. Enorme. Olha aí o tamanho dessa fêmea. Vai para o tapoéra aí. Vamos pegar mais uma, pessoal. Todas elas são grandes, tá? Todas. Mas tem umas que sempre se destacam mais que as outras, né? Olha essa. Tem uns alevinos aí. Vamos tirar ele. Olha aí, pessoal. Duas fêmeas enormes, lindas, separadas. Vamos ver elas lá de lado. Lá no aquário. Vamos lá. Pessoal, olha elas aí. Quem acompanha o nosso canal aí está reconhecendo elas, né? Elas são fruto, pessoal, de um cruzamento, de um dragon, red com full red. Elas saíram praticamente um mosaico aí. E os irmãos delas, eles ficam com o corpo bem pintadinhos assim, o desenho do dragon, mas com uma cauda delta vermelha, com algumas pintinhas. Mas, mas pedomínio vermelho. É... Só lembrando, pessoal, que... Eu fiz com o objetivo de trazer mais vermelho para a linhagem dos meus dragons, né? Para que eles fiquem mais red mesmo. Olha cada fêmea, pessoal. Olha aí a... A nadadeira... Dorsal delas. Desenho da cauda. E o macho, hein, pessoal? Qual é o macho que eu vou colocar com elas duas? Eu vou... Lá na caixa... Vocês vão comigo lá na caixa dos machos de linhagem. Que eu deixei ele separado com os machos de linhagem. Que eu não queria misturar ele com machos vestiços, né? Porque eu já tinha a intenção de tirar filhotes dele. Então, eu vou retirar... Vou pegar ele agora... Vocês vão comigo lá agora... Para a gente capturar ele... Trazer ele para cá... Colocar junto com elas aí... E ver como que fica... O trio. Vamos lá? Olha aí, pessoal. Aqui está... Aqui está as caixas dos machos de linhagem, né? A gente vai procurar ele aqui agora. Vamos ver se nós achamos ele aqui. Ele se destaca, viu, pessoal? É que ele não está aqui por cima. Ele se destaca demais dos outros. Vamos aguardar que ele surgir para me mostrar para vocês. Pessoal, demorou para ele surgir aqui. Para ele vir para cima. Eu tive que ir com o auxílio da redinha. Mas eu capturei ele já. Para ele não afundar de novo. E está ali dentro. Olha ali. Já dentro do tapoé já, ó. Olha o tamanho desse peixe, pessoal. Desse macho. Tamanho de cauda. Vamos levar ele lá. Vamos soltar ele lá com aquelas fêmeas, pessoal. Para ver como que eles vão ficar. Pronto, pessoal, olha aí. Olha que macho lindo, pessoal. Ele está próximo das fêmeas aí, que é bem grande. Ele está próximo dela aí, ó. E se ele não ficar de lado aí, ele é quase o tamanho e o comprimento delas. Ele tem quase o comprimento delas. Mas isso é muito difícil o macho chegar nesse tamanho. Eu falo para vocês, tá? Tem um desenho de cauda aí do mosaico. Que eu acredito que o desenho que elas também vão passar. Também vai combinar legal. O que que falta nesse macho? Tamanho ele tem. Calda, coloração. Tente já chegar mais perto, pessoal. É que a luz aqui, ela... Vamos mudar o foco da luz. Vamos ver se muda alguma coisa. Não. Não está ajudando muito o foco da luz. Está clareando ele demais. E ele tem um tom dourado, esverdeado. Eu vou tentar mudar aqui o foco da luz. Aqui, volto aí mostrando para vocês. Tentar melhorar a imagem dele. É, pessoal. Não vai adiantar muito, não. Melhorou um pouco, tá vendo? Melhorou um pouco. E olha o tamanho dele, pessoal. Nadando aí perto delas. Normalmente os machos muito grandes, pessoal. Não são férteis, tá? Mas os machos grandes aqui não são férteis. Dá para reconhecer também que eles são barrigudos. Esse não. Esse ele é grande, mas ele tem o biotipo do macho fértil normal. É claro que ele está assustado aqui, né? Ambiente diferente. Vamos ver se as fêmeas também não vão estranhar ele. que são duas fêmeas aí de... De responsa, né, pessoal? Como vocês estão vendo. Elas podem querer... Bater nele, agredir ele. E aí até matar ele. Tem que ficar de olho aqui. Então eu vou ficar atento aqui, ó. Ela com eles. E depois, se eu ver que está tudo bem, aí a gente vai levar lá para o... Para o aquapisco que nós reservamos aí. Mas que trio, hein, pessoal? Que trio, hein? A respeito da cauda ali, ela tem um... Dele, pessoal, ela tem um desfiamento, né? Umas falhas ali. Só que em peixe dessa idade, pessoal, é quase que impossível você ir com uma cauda desse tamanho. É quase impossível você achar um peixe dessa idade com uma cauda desse tamanho e com a cauda retinha. Porque ele está no meio de vários peixes ali, ó. Sempre tem uns novinhos, um ou outro, porque o tamanho da cauda dele chama muita atenção. Até as fêmeas, é perigoso elas fazerem isso, começa a beliscar a cauda, porque chama muita atenção. Colorido, tamanho. Então vamos aguardar um pouquinho aí, pessoal. Já retorna aí. Se tudo estiver bem, a gente retorna aí soltando eles lá na aquapisa. Pessoal, é isso que eu queria ver, ó. Tá? Ele investindo nas fêmeas, ó. Tentando fecundar elas. Olha aí. E é bom sinal, pessoal. Sinal que ele não é tão velho, que ele está com toda vigor aí. E as fêmeas estão receptivas a ele aí. Mesmo depois de alguns minutos ou segundos, né? Juntos aqui, num lugar totalmente diferente, com uma água corrente. Olha aí. Ele está aí, tentando o tempo todo. Vamos marcar a data aqui, pessoal. Que eles estão indo juntos. E a gente vai levar lá para o capis agora. E vocês vão comigo, né? Sempre. Aí, pessoal, antes de soltar, uma imagem de cima para vocês verem o tamanho e o comprimento dele com elas, muito parecido, muito grande. Ele. Normalmente macho aí é um terço, dois terços do tamanho da fêmea, né? Da linhagem dele. Então, vamos torcer, né, pessoal, para que dê certo. Tenha cria e tenha filhotes aí bem grandes, saudáveis aqui dessa linhagem. Vamos soltar aqui. 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 Pronto. Já estão por aí, pessoal. Agora eles vão se esconder, né? No meio das plantas aí. Vão se achar, vão se encontrar. E vamos marcar o dia agora. Daqui 20 dias, se houver crias, é sinal que deu certo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se você ficou até o final, muito obrigado. Deus abençoe você. E até o próximo, se ele assim permitir. E aí E aí E aí